Fala, galera! Professor Rodrigo Nari com vocês mais uma vez. Hoje, mais um desafiozinho, uma expressão numérica pra galera, hein? Antes desse vídeo, vou pedir pra quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal do Titi, curta os vídeos, galera, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as próximas notificações, beleza? Não deixe de comentar aqui no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de gente no YouTube. Legal? Muito bem! Vamos para a Maricelicêncio Márcia, galera. Já está na telinha pra vocês aí. Olha essa expressãozinha, galera. Diz o seguinte, 1 sobre 2 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Aqui nós temos as operações de multiplicação e divisão, beleza? Quando acontece isso, pessoal, você precisa fazer na ordem aquela que vem primeiro, certo? Mas aqui no meio, nós temos uma potência. Então, primeiro, vamos resolver isso aqui. Vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever pra vocês, ó. 1 sobre 2 vezes... O 2 ao quadrado vai dar 4, certo? Dividido pelo 2zinho que está esperando ali. Show de bola! Então, agora aqui, ó. Eu tenho essa multiplicação aqui, legal. E depois eu tenho essa divisão. Mas eu tenho que fazer nessa ordem, da esquerda pra direita. Então, como é que eu multiplico, galera? 1 sobre 2 vezes 4. Eu posso aplicar o método cancelamento, né? Eu posso simplificar aqui, ó. Esse 4 e esse 2, posso dividir por 2. Aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Agora, eu penso assim, ó. Embaixo desse 4, eu boto o 1zinho, né? Assim, e multiplico reto. Porque na multiplicação de fração, é feita reta. Numerador com numerador. Denominador com denominador. Então, vai ficar 1 vezes 2. 2. Sobre 1 vezes 1. Dá 1. É, Titia. Só que quando eu divido alguma coisa por 1, não precisa colocar, né? Não é verdade? Então, vamos tirar aqui, ó. Vai ficar só 2, então. Dividido pelo 2. Que é esse 2 que tá aqui, ó. Esperando pra poder ser resolvido. Agora, 2 dividido por 2 dá 1. Olha, galera. Que questão tranquilaça, né, pessoal? Facinho, não foi? Uma resolução de expressão. Tomando cuidado com a ordem de resolução. Beleza aqui, ó. Acertamos mais o exercício. Show de bola? Ó. Titia já voltou com vocês aí, pessoal. Vamos lá. Muito bem, galera. Mais um videozinho pra galera. Continuem acompanhando o Titia aqui no YouTube. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.